Fala monstro! E aí, beleza mano? Como é que vai? Seguinte pessoal, eu sou o Matt do canal Matt Your School, mas isso aí vocês já estão ligados, né? E pessoal, estamos aqui para continuar a nossa maravilhosa série do modo carreira do futebol manager aí com a portuguesa, beleza? E pessoal, vocês lembram onde eu parei no episódio passado? Eu parei ali nas táticas e o que eu fiz? Em off mesmo, para não tomar muito tempo do nosso... assim, não tomar tanto tempo, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz basicamente o que eu fiz em relação às táticas. Bom, vocês podem ver que eu troquei a formação, eu jogava com 3 zagueiros, mas eu mudei, agora eu estou jogando com 5 defensores, mais ou menos com 2 alas, 3 zagueiros de 2 alas, com o que eu tenho de melhor aqui, no caso eu tenho o Luciano Castan, o Briner e o Pérez, são os 3 melhores zagueiros que eu tenho e o Rafael Santos são o nosso melhor goleiro. Esse aqui é a nossa melhor opção de elenco, tá? Esse elenco aqui é a melhor opção de elenco que a gente tem. Claro que o Gabriel Xavier ainda tem ali o de Nelson e o... e o também... opa, peraí, volta, aí. É o alemão, não, peraí. O Gabriel Xavier tem a opção aqui do Rondinelli que está machucado e tal, mas os dois são bons, o Italo Melo também seria uma boa, mas todos esses jogadores são muito bons de bola. E beleza, nesse caso então esse time aqui é o melhor possível para se fazer aí no nosso elenco com a capacidade atual dele. Por quê? Porque se vocês pensarem bem, eu não tenho como pôr lateral. O cordeiro de lateral não é um jogador muito bom, se vocês forem ver, ele é a posição pior que a gente tem aqui, se vocês forem ver que todos os jogadores estão tudo verdinho aqui, ó, muito boa, muito boa, boa, soberba, muito boa, ou muito boa, razoável, muito boa e razoável. São todos os jogadores que tem um verdinho, ele não, ele é aceitável, mas não, por mais que ele jogue de lateral, é um jogador que se eu jogar como ala não vai prejudicar tanto na parte defensiva. Então acho que é uma boa deixar ele de ala aí por enquanto, enquanto a gente não arruma outro ala, beleza? E o que eu estava pensando? Vamos lá. O nosso goleiro vai ser o Rafael Santos mesmo, ele é o nosso melhor goleiro, se vocês forem ver os atributos dele, muito bom para o goleiro, até do físico, alguns psicológicos também. O jogo aéreo dele é muito bom também, o jogo de mãos também, a comunicação, o comando dele também é muito bom, beleza? E isso é excelente também, é um jogador muito bom aí, o Rafael Santos, beleza? O Rafael Pérez, que é o nosso colombiano aí, é um bom jogador também, é um lateral, desculpa, o zagueiro relativamente tem velocidade, não é lento, mas ele cabeceia muito bem, tem uma impulsão muito boa, ou seja, bola de cabeça provavelmente a gente não vai tomar gol, raramente a gente vai tomar gol de cabeça aí com o Rafael Pérez, e eu coloquei ele para cobrir, porque ele tem uma velocidade boa, então, se ele cobrir, ele ficar na parte de trás, ele consegue cobrir bem as laterais aqui, e o meio também dos jogadores que vão estar vindo para poder fazer aquele lançamento e tal, então é bem legal isso. O Brinner também, o Brinner aí é um jogador que eu gosto bastante também, é o nosso melhor zagueiro, se for em ver, ele tem 4 estrelas, 3 estrelas e meia, mas mais ou menos é o nosso melhor zagueiro, e ele tem bons atributos, o único ruim dele é que ele não possui muita força, e ele também é um jogador que também não é muito bom de, assim, ele tem um desarme relativamente bom e tal, mas o melhor dele é o psicológico, isso é muito bom para um zagueiro ter um cabeceio também, ele é muito bom, ele é alto, então isso não é um problema muito grande não, então de cabeça provavelmente a gente vai tomar muito poucos gols. E o outro nosso zagueiro é o Luciano Castanho, irmão do Leandro Castanho aí, que joga na Roma, né, vocês conhecem aí o Leandro Castanho, e também é um jogador bom, só que ele é lento, então o que eu fiz? Já que ele é um jogador lento, eu fiz exatamente o que está aqui, zagueiro bloquear, é a melhor opção para ele, por conta dele ser lento, ele usar mais os atributos psicológicos dele do que os táticos aí, os técnicos e o físico, beleza? Então o Luciano Castanho, ele vai ficar como defender, eu pus ele como defender, é verdade, é isso mesmo, o Luciano Castanho vai ficar como defender, porque ele vai ficar um pouco mais atrás da bola ali, acho que vai ficar melhor aí, neste caso aí, beleza? Porque se ele ficar à frente também isso vai dar um problema, porque ele é lento, então é melhor ele ficar aí mesmo, beleza? Ah lá, nós temos aqui o Cordeiro, eu coloquei alto para ele saber o que ele vai fazer, se ele vai atacar ou se ele vai defender, mas eu vou mudar, porque o Gerson Magrão é um jogador mais ofensivo do que defensivo, então eu vou deixar ele mais como para defender do que para atacar, beleza? Então ele vai ser o nosso ponto de equilíbrio aqui, já que ele não é um jogador tão bom assim, ele tem muito potencial, vocês forem ver aqui bem, ele tem um potencial excelente argentino aí, um potencial para ser um excelente jogador, mas ele, ainda assim, ele é um jogador que não é muito bom não, nessa questão. Vamos lá, e o nosso melhor jogador é o Gerson Magrão, o Gerson Magrão tem os status muito bons também, desde psicológicos, até bem os técnicos e os físicos deles também, são bons psicológicos, ele tem um bom drible, um bom cruzamento, um bom escanteio, finaliza bem até para um lateral, até que legal até para um ala finalizar tão bem assim, é excelente, é um jogador que já tem 28 anos, mas é legal aí estar vendo aqui, tem um relatório também, é uma personalidade normal e equilibrada, ele tem alguma velocidade, e é um bom clube, é um dos bons primários dos clubes da série B. E ele não é muito bom de marcação também, isso aí é uma coisa que é bom reforçar com 3 zagueiros, já que ele não é muito bom para não ficar com problemas assim que ele subir, então isso é legal, ele está descontente, carinha, que bonitinho, com a carga elevada de treinos, é que tem sido sujeito, ele está um pouco descontente com isso, mas isso aí é o técnico que tem que arrumar, eu coloquei para ele arrumar a parte de treinamento, por enquanto eu não vou mexer nisso não. Eu também não sou muito bom nessa parte ainda, vou estudar bastante sobre isso, mas ainda não sou muito bom nessa parte de treino ainda não. E o nosso primeiro jogador aqui é o Rudiney, muita gente vai perguntar, mas e o Marcos Assunção, cara? O Marcos Assunção ele é bom, mas é um jogador que ainda assim o Rudiney é melhor do que ele, vocês forem ver ali, cadê? Eu assinei o Rudiney, ah, está para cá. Aqui, o Rudiney é o segundo melhor meia que a gente tem, então o Marcos Assunção é um jogador que é razoável para a posição, até porque ele é volante mesmo de ofício, né? O Rudiney já é um meio campista naturalmente, ele é um dos nossos melhores jogadores aqui. O Marcos Assunção também é um jogador fantástico, mas ele já é mais volante, um jogador que fica mais do que eu gostaria, entendeu? Então é um jogador que eu acho que é melhor ele ficar aí, assim, ele tem três estrelas, a gente tem outros jogadores melhores do que ele, tá vendo? O meu daqui é mais para poder entrar no segundo tempo e tal, e para dar aquela cadência também, então o jogador tem muita qualidade, beleza? Mas, de resto é isso. O Rudiney é um, tem bons atributos também, se vocês forem ver bem, ele já tem 29 anos, mas ele tem ótimos atributos psicológicos, só o sem bola dele que não é muito bom, os físicos são bons também, e alguns atributos aí também aqui do técnico também, muito bons também. Mas o Rudiney em si é um bom jogador também. E o nosso melhor jogador que é, eu coloquei ele como meio-campista recuperador de bolas também, tá? O Cristian Barone também, que é um excelente jogador aí, vocês conhecem ele aí, jogou no Corinthians há um tempo aí, também agora, acenou com o Corinthians há pouco tempo de novo, pelo que parece ele vai jogar no Corinthians ano que vem, mas, enquanto ele estava disponível aí, eu contratei ele para o nosso elenco aí, porque é um jogador de muita qualidade, é o nosso melhor jogador, sem dúvida nenhuma, em questão de estrela, de atributos, vocês podem ver que ele tem 4 estrela, então, independente do jogo dele, ele é o nosso melhor jogador aí, o Cristian Barone, beleza? E ele tem muitos bons atributos em todos aqui, seja psicológico, técnico e físico, o melhor dele é o técnico e o físico mesmo, psicológico também é muito bom. Beleza. Eu já coloquei ele como meio-campista, aliás, ele é basicamente um box de box, que a gente chama, tipo um Paulinho, como eu gosto de citar, é um jogador que chega muito à frente, que chuta, que marca, que é um jogador que é tipo carregador de piano, que a gente chama, ele se sacrifica bastante e corre o campo inteiro, beleza? Motorzinho. Gabriel Xavier, coloquei ele como camisa 10, ele também tem ótimos atributos, vocês podem ver, de drible, até de desarme, o que eu achei até engraçado para ele, mas interessante, ele tem um atributo de desarme legal, ou seja, a gente pode utilizar ele até como um MC mesmo ali, se a gente precisar dele, beleza? O alemão, que é o nosso falso 9, porque é um jogador que apoia bastante o ataque, e o Serginho também, que tem um jogador de muita velocidade, vocês podem ver que eu coloquei ele também como camisa 10, que é a melhor opção dele também, aí, ó, vocês podem ver que as melhores opções dele aí, como camisa 10, é o que ele tem mesmo, aí, eu acho que é uma opção boa aí, como camisa 10, um jogador de muita velocidade, eu acredito que dá para ver se eu consigo explorar mais essa velocidade. Deixa eu ver aqui, vou até me dar uma mudada, oportunista, deixa eu dar uma olhada aí, oportunista, se aumenta alguma coisa no Serginho, ofensivo, oportunista, tacar, aceleração mudou um pouco, eu já sei onde que eu vou conseguir ver isso certinho, sem precisar ficar vindo para cá toda hora, aqui, ó, isso, oportunista, eu pus ele como oportunista, tacante defensivo, não, tacante ecoado, não, ah, centroavante, ele é boa também como centroavante, ah, mas como oportunista, é legal, como camisa 10, ele é bom também, ah, é, os dois são os melhores, oportunistas e camisa 10, oportunista eu vou deixar mais por causa da velocidade dele, um jogador tem muita velocidade, então eu vou deixar ele como oportunista mesmo, então, ó, aceleração dele é boa, tal, é, antecipação, concentração, são bons atributos também aí, para um jogador como oportunista, é, como sendo oportunista, beleza? Então é isso aí, ah, eu não vi se ele bate com a esquerda, com a direita, ele bate com a esquerda, é isso mesmo, o alemão bate com as duas, então isso é excelente também aí, é, ele tem, reage qualquer pé também, muito bom isso, e basicamente é isso, o banco ainda não decidi, porque, até porque também isso dá para decidir durante, é, antes do jogo, né, saiu de menos agora, nossa, gostei que eu rotei aqui, e beleza, time é esse aí, já está bem distribuído e tal, eu estou atrás de um zagueiro e de um ala, para poder ficar no banco, ou um ala, claro, um ala titular, porque o Cordeiro ainda assim é um jogador muito novo, muito jovem, precisamos de um jogador que, que consiga segurar a bronca ali por ali, beleza? E de jogador aqui que eu fiz, é, o goleiro, eu coloquei ele para dar menos, mais passes, mais passes de riscos, não, é menos, é menos, peraí, é menos passes de riscos, eu coloquei mais sem querer, mas é menos, menos passes de riscos, ele distribuiu a bala para um jogador específico, que é o Brinner, que tem, ó, se vocês forem ver, ele tem uma técnica boa, um passe bom, então o jogador aqui eu já acho mais legal, é, por ele para poder fazer o passe, e fazer uma reposição curta também, para ele fazer um passe nos pés, o jogador não ficar chutando a bola para o meio, beleza? Aqui temos o Brinner, que é o nosso, o nosso melhor zagueiro aí, eu coloquei ele para ele driblar menos, porque não tem um drible muito bom, ele é o zagueiro, não vira muito ele driblar, para ele pressionar mais, porque ele tem uma boa saída, ele tem uma boa aceleração, então ele recompõe bem também, e ele também tem bons atributos psicológicos, ou seja, isso não vai ser ruim para ele, ele pressionar bastante. Desarme é mais agressivo, é, para poder também tomar a bola rápido, e a marcação apertada também, para poder ficar, não dar espaço para o adversário também, aí, para limitar eles a, 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 não, não, não avançarem muito com a bola, beleza? E os passes curtos também, aí, é uma, uma abordagem que é melhor para um jogador como ele, é, que tem uma boa qualidade no passo, então, é, um zagueiro tem que, não pode sair, querer sair jogando muito, mas ele é um jogador que se, pode ter um pouco de liberdade também, para ir lá e, 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 se aventurar um pouco no ataque, porque ele tem qualidade para isso, ele tem um bom passe, uma boa técnica e tal, para o zagueiro é excelente isso, eu acho legal isso no, no Briner, beleza? Ah, aqui no Rafael Pérez, eu pus só segurar posição, que é basicamente o que dá para fazer, ó, é, porque o resto eu não achei legal, já que ele é um jogador que vai ficar mais para cobrir mesmo, então, ele vai, como ele vai cobrir, ele vai, ele vai ficar mais, vai segurar mais a posição ali para cobrir, então, eu acho legal ele ficar ali, ele segurando a posição, beleza? O zagueiro esquerdo, que é o nosso Luciano Castan aqui também, aí, é um jogador de muita, mas muita qualidade também, Luciano Castan, e eu gosto muito do Luciano Castan, é, e ele tem, e eu coloquei ele para ele brandar carrinhos, não dá muito carrinho, porque ele, como ele vai ficar muito na área, é melhor ele, ele não, não dá muito carrinho, ele, 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 ele tem uma boa antecipação, então, ele concentra bem também, tem uma decisão boa também, então, isso não vai ser um problema para ele. Os passos mais curtos também, porque ele é um zagueiro, e pressionar muito menos, ou seja, para ele não deixar a zaga exposta, para ele ficar mais. Ele e o Briner, ele e o, ele e o mocinho ali, o Rafael ali, é Rafael, né? Não lembro se era Rafael, deixa eu ver. É, é Rafael Pérez. Os dois vão ficar bastante, o Briner que vai sair mais para dar o combate, beleza? Então, é isso aí. Vamos lá, o, o, é, o Corleiro. Por que que eu pus tantas instruções nele? Porque é um jogador limitado, ou seja, É um jogador que, a gente tem que, a gente tem que, tem que dar, tem que dar todas as, as dicas para ele dar bem no jogo, mesmo ele ser um jogador limitado. Então, é, é um jogador que a gente sempre tem que dar muita instrução, para ele não, é, não ficar nervoso, ou ele, pelo menos, não, é, saber o que fazer, não, não, não dar problemas para, para o nosso time. É, o que que eu pus? Eu pus para ele chutar com menos frequência, porque ele não tem um chute bom, ó, chute de longa distância, e a finalização dele é uma bosta. É, driblar menos, porque ele também não tem um drible excelente, o 8 até que é relativamente bom, mas não é bom também, não é nada excelente. É, segurar posição, ele já segura automaticamente, né, ele já é ativo para isso, e mais, menos passes de risco também, aí, já, é, já é ativo para esse papel e para essa tarefa também, então, ele não vai, ele, não vai dar muito espaço de risco, ele vai dar mais passes, menos curto. Vai se manter aberto, porque a gente já tem 3 zagueiros já no meio, então, se ele se manter aberto, não dá espaço na lateral, isso é excelente. Cortar com a bola para dentro, por quê? Porque eu quero, como a gente tem muitos jogadores de meio, é legal a gente estar, é, meio que segurando essa bola no meio ali, é, para os jogadores não, é, para criar opções pelo meio ali, beleza? E ele cruzar menos vezes, porque eu quero basear o jogo mais pelo meio mesmo, do que pelas laterais, até porque as nossas laterais não são tão boas, claro que o Gerson Magrão vai ajudar bastante, mas eu preferi que ele corte para o meio também, beleza? Ah, vamos lá, o Gerson Magrão, tem menos, tem menos, bem menos instruções, simplesmente porque o Gerson Magrão é um jogador que já tem muita qualidade nesse sentido. Ah, ele já sabe o que fazer muito bem com a bola, então, acho que não precisa dar muitas, muitas instruções para ele. É, eu quis para ele chutar com mais frequência, porque ele chuta bem, ele tem longa distância e uma fisação muito boa para um lateral, mais passes diretos também, ele é um, ele, ou seja, ele tem um bom passe, eu suponho que ele tem 11 passes, tal, tem uma técnica boa, então é legal aí ele dar um passe bom, mais passes de risco também para ver se ele acha um bom e cortar para dentro, ou seja, ele, ele, ele segurar e sempre mandar a bola em direção. Ah, se ele quiser cruzar, tal, é legal, mas ele ficar mais para, 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 para esse tipo de bola, beleza? Ah, vamos lá, meio campo, a gente já está aqui com o Rudney, e eu coloquei para ele chutar com menos frequência, porque ele não tem um chute tão bom, ó, 8 de finalização, um chute de longa distância, mas como ele vai ser o jogador mais para defender, então eu acredito que ele, ele fique mais para marcado do que para fazer outra coisa. Ah, deixa eu ver se dá para pôr outra coisa, não. Eu pisei ele para colocar a marcação mais apertada, para ele não dar muito espaço também, beleza? E passe mais curto também, ou seja, ele roubar a bola e já tocar, não dar muito espaço, não, não, não pensar muito, beleza? Ah, vamos lá, Christian, o Christian Barone, por que eu pôs tanta instrução no Christian? Porque ele é um jogador muito completo, ou seja, se a gente estimular ele a usar as suas capacidades, as suas capacidades, as melhores capacidades dele, eu acho que ele vai evoluir o jogo, assim como chutar com mais frequência, ou seja, ele sempre vai abrir, vai chutar com o que ele tem muito bom chute, tanto finalização quanto chute de longa, ele chuta muito bem. Driblar mais, porque ele tem um bom drible, ele desarme mais agressivos para ele marcar bastante, que ele tem um bom desarme também, não um desarme, mas uma marcação legal e tal, mas ele é um jogador que tem, ele é bem ativo, tem uma decisão boa também, uma antecipação legal, então é um jogador que vai, se posiciona bem também, então acho que é legal ele ficar com esses armes no desagrecido. A marcação apertada, ele vai chegar mais à frente, ou seja, como o Hudney vai ficar muito, não é porque ele vai ficar muito, porque ele já é um jogador de meio campo, mas ele vai ficar menos do que o Cristian Barone. A gente já tem três zagueiros, então ele tem que chegar mais para poder rodar essa bola na frente e dar certo, beleza? E passes mais diretos, por quê? Porque ele tem uma boa qualidade no passe, é o passe, o primeiro toque dele é excelente, é técnica também. O passe mais de risco, ou seja, ele vai sempre tentar aquele passe mais, para deixar o cara na cara do gol e tal, isso é legal. Aproveitar os espaços livres, que eu vou até ler para vocês, aproveitar os espaços livres, parece que jogadores particularmente os mais ofensivos, que ataquem verticalmente os espaços dos adversários e tentam garantir as posições fora de marcação. É basicamente o que o Paulinho faz, o que ele fazia no Corinthians. O que que é? O Paulinho é muito bom nesse quesito, a primeira magnitude do Paulinho é isso, ele sempre aproveita os espaços livres, ele tem uma noção de posicionamento muito grande, o Paulinho é um jogador que é muito inteligente nesse quesito, ele está sempre bem posicionado, ele sempre consegue infiltrar a defesa, consegue vir de trás e conseguir se filtrar de uma forma inteligente no ataque do adversário. E ele também tem um excelente posicionamento, então ele também é um jogador bem parecido com o Paulinho. E até porque se ele aproveitar os espaços livres, se ele cair na cara do gol, ele tem uma longa distância, uma finalização muito boa e uma frieza muito boa, então provavelmente vai ser gol. Se ele tiver uma boa qualidade ali, se ele tiver boa condição, ele com certeza vai fazer o gol, então é legal ele aproveitar esses espaços livres. E pressionar muito mais, que é um jogador que vai sempre estar marcando aí, quando ele estiver sem bola, beleza? Camisa 10, é o que que é? É o nosso Gabriel Chauvier, coloquei ele para ele estar com mais frequência, porque ele tem um bom chute, finalização também, e mais passes diretos também aí, para ele marcar, o resto não dá para pôr, porque já, por exemplo, passe mais risco, é indisponível e tal, mas, mais passes de risco, ele é disponível, porque também ele já é um meio campo, então ele já é acostumado a dar passes de risco. Beleza, alemão, o alemão aí, é um jogador que eu pus para ele chutar com mais frequência, pelo mesmo motivo, ele chuta muito bem de longa distância, e ele também, é, e tentar mais passe, porque ele também tem uma boa qualidade de passe, beleza? E aqui também, oportunista que eu pus o menino aqui, eu pus aqui, isso mesmo, é, o Serginho, para ele chutar com mais frequência, e também, dar passes mais curtos aí, porque ele não tem uma qualidade de passe tão grande assim, como, como ele deveria, beleza? Basicamente é isso, de questão de tática de jogador, é isso que eu fiz, se vocês tiverem alguma sugestão aí, podem também deixar nos comentários, beleza? As bolas paradas aqui, vocês podem ver que eu já arrumei tudo, Gerson Magrã, o Marcio Assunção também, já pus aqui tudo bonitinho, não, não deixei nada, é, parado os pênaltis também, a gente tem 10 batadores de pênaltis, se precisar, ah, capitães, eu pus o Briner e o Marcio Assunção, simplesmente pela liderança, o Marcio Assunção tem mais liderança que o Briner, só que o Briner é titular, então, acho que, é, melhor deixar já no titular aí, o Briner é de capitão, beleza? Ah, ele também tem uma determinação legal aqui, ó, o Everton tem uma determinação muito boa, o Marcio Assunção também tem, então, os dois, os dois são muito completos, é, seria uma, uma excelente, uma excelente liderança, ambos, então, é legal também aí, pra, pra ficar como capitão, como, suplente, você vou pôr o Coutinho, o Everton e o Gerson Magrão e o Rodiner também aí, caso eles não estejam também na, na, na lista aí, do, da, de liderança, beleza? Ah, nossa, Rafael Pérez tem um de liderança, tá, né, que beleza, o Brinco e o Atalhes também, Rafael Santos não é muito líder também não, todos os jogadores não, não exercem muita liderança não, ah, mas beleza, é isso aí, instruções sobre adversários não dá pra, assim, até dá, mas não faz muito sentido fazer isso agora, sempre e tal, mas por nunca, não tem como, tem que ver isso na hora, ah, análise, dá pra gente ver as gols que a gente fez, aonde foi feito, os gols que a gente sofreu, vocês podem ver que a gente sofreu bastante gols da pequena área ali, provavelmente ficou hoje cruzamento e tal, mas, vamos saber, próximo adversário é o Santos, dá pra ver algumas, algumas coisas deles, ah, ó, vocês podem ver que a gente deu 21 chutes, claro que, muito da, da, dos chutes foram tudo, bosta, foi chutes ruins, mas, a gente jogou mal, jogou muito mal, e, e, e a gente fez, deu muito problema, apesar de a gente ter dominado o jogo inteiro, a gente tomou gols que não poderíamos ter tomado, beleza, e o jogo, ah, o jogo que aconteceu também e tal, dá pra gente escolher qual jogo que a gente quer, mas, eu não, não tô preocupado com isso ainda agora, beleza, isso aí é as táticas, a gente já terminou as táticas, vamos lá, o resto não é muito, demora muito, dá pra gente passar, o resumo aqui, a formação mais usada, que a gente usou aqui, foi essa aqui, que a gente tentou, mas não deu certo, agora a gente vai usar, essa aqui, que a gente vai, vai, a gente vai se virar agora, a maioria dos gols marcados aí, a gente fez de 31 a 45 minutos, a maior tipo de assistência foi cruzamento, e a maior, o comum de assistência foi da hora esquerda, que a gente fez um gol só, então também não tem como dizer exatamente, se isso aí vai ser o mais forte, provavelmente não, e o tempo que a gente tomou mais gols, foi em 46 a 60 minutos, na volta do intervalo, e mais de passe, e também da hora direita, onde a gente tomou mais gols, o melhor tributo nosso é o passe, a gente fica classificado em quinto, deve ser no campeonato, e o pior é o tributo em índice de trabalho, nossos jogadores não tem muito índice de trabalho, e a média de idade é de 25 anos, ou seja, uma média que é boa, uma média muito boa, detalhes do campo, estatística de jogadores, jogadores em forma e tal, pública, média pública 3 mil e tal, detalhes do campo, a grama é boa, o gramado é bom também, e a gente tem uma dimensão relativamente normal, beleza, e reputação de 3 estrelas, legal isso, as estatísticas, isso por enquanto não é tão interessante, porque a gente jogou um jogo só, um jogo oficial, então também nada legal, os fatos é interessante olhar, mas não agora, e a comparação aí também, dá pra ver aí, comparação de equipe e tal, média de jogos pela seleção, de base, idade média e tal, é bem legal dar uma comparada nisso mais pra frente, mas isso é legal, isso é bem legal, vamos lá, funcionários, esses aqui são todos os meus funcionários, ou seja, eu tenho um diretor de futebol, eu tenho um fisioterapeuta chefe, eu tenho um diretor, eu tenho um preparador de goleiros, eu tenho um, eu tenho eu de técnico né, um auxiliar técnico, um preparador físico, não, dois preparadores físicos, um preparador, um atleiro chefe, um diretor de futebol juvenil, e um presidente, óbvio, presidente com certeza, vou pôr o salário aqui, pra ver certinho aí, o quanto, a gente ganha mais, a gente é o, é o, é o coisa que ganha mais, vamos dar uma olhada, se esse diretor de futebol, Rodrigo Fabri, ele é bom, ele é bom, é, deixa eu ver, recursos humanos, tal, olha, ele não é ruim, mas é um jogador que eu não, é um jogador não, é um diretor que eu acho que tem como melhorar, vamos ver se eu acho um diretor melhor aqui, é, do que esse Rodrigo Fabri aqui, por que que ele não é um diretor muito bom? Porque ele não tem gestão de recursos humanos, é, o que que é gestão de recursos humanos? É um cara que sabe, sabe, assim, gerir o clube, tal, tem um bom trabalho, né, nessa questão, tal, e isso não é muito bom também, pra ele, é, essa questão de ele não ter gestão de recursos humanos, então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma pesquisada se eu acho alguém com recursos humanos, vamos dar uma pesquisada pra gente ver se a gente acha, aí a gente faz uma rescisão amigável com ele, a gestão de recursos humanos, vamos lá, ó, tem bastante gente aqui, tem bastante, bastante gente, ó, preparador de goleiro, batista, mas ele, não, eu quero ele como gestor de recursos humanos, eu quero ele como diretor de futebol, como esse boliceíno aqui, é, aham, trabalho com jovem, tal, interessante, bem interessante, mas peraí, deixa eu, tributo, contratado, primeiro tem que ver isso também, não, é isso aí, tem que sempre ver isso aí, e também a, a função dele, né, função dele como auxiliar técnico, não, diretor de, de afrontamento de futebol, o único que temos aqui por enquanto é esse aqui, vamos lá, agora apareceu bastante, vamos ver se a gente acha um, um cara que tenha, bastante níveis bons de, atributo, ó, tem uma motivação legal, aham, esse aqui também é interessante, tem um trabalho jovem, legal também, aham, o júnior, ó, esse júnior aqui é bem completo, bem legal esse júnior aí, gostei dele, aham, caridoso, tem uma determinação legal, e o boliceíno que a gente viu, vamos mais um aqui, pra ver se a gente acha outro, ó, tem mais, surgiu, surgiu outro aqui, Luciano Davi, relativamente bom também, nada fantástico, mas relativamente bom, Manuel Pessoa Cardoso também aí, aham, gestão de recursos humanos, também mais ou menos, esse, esse Marbolino aqui, já tinha visto, Peninha, não gostei dele, ah, o que eu gostei mais, acho que foi desse Jurand júnior, se não me engano, eu acho que foi ele, ou o outro, só ter alguma coisa assim, não, não foi ele também não, foi o Wolf, caralho, o nível de disciplina dele é foda, véi, determinação boa, com a validade de capacidade, jogador é legal também, nossa, eu gostei dele até, eu tenho um bom nível de disciplina, tal, é interessante, beltrão, opa, volta aí, clodoaldo, deixa eu ver esse clodoaldo, não, eu gostei desse, esse mano aqui, que tem disciplina 20, o cara com disciplina, raramente dá problema, então, acho que, é, vou contratar ele, ele é melhor do que o nosso, do que o nosso, do que o nosso coisa, nossa, 26 mil por mês, tá ligado, cê é louco, véi, nossa, cê é louco, mano, cê é louco, muita grana, bom, vamos lá, é, não, não vai, vou mexer muito nisso agora não, vamos, vamos dar uma pesquisada nos funcionários de novo, membros, e vamos ver o outro, os nossos, o nosso, isso tem que ser bom, ah, ele é bom, ele tem um bom conhecimento tático, tem uma determinação legal, motivação boa, ó, motivação dele é excelente, então, peripedir pelas minhas palestras de vez em quando é boa, é, já que ele tem uma motivação melhor do que a minha, então, isso é excelente também aí pra ele, trabalha bem com jovens também, é, ele é um cara que eu vou querer aí, por um tempo, ah, esse o Albert Belfort, aí, é um olheiro, não, diretor de futebol juvenil, é, ele tem trabalhos com jovens, isso aí é excelente, não vou mudar muito ele também ainda não, ah, olheiro chefe, nossa, o nosso olheiro chefe é uma bosta, véi, meu Deus, mano, que merda, véi, decisão amigável, sim, vamos tentar uma decisão amigável com ele aqui, Arthur, olheiro, lá, domingues lá, olheiro chefe, ah, não, que bosta, véi, na moral, Gianfresco, ele é preparador, cara, como é que tem um preparador que não tem físico, mano, nossa, também, outro que eu vou também terminar o contrato, decisão amigável com ele também, nossa, tá mal o negócio, goleiro, tem que ter, ah, esse é bom, esse é bom, motivação, curto humano, tal, beleza, esse, esse aqui é um bom, é um bom, é um bom cara aqui, esse Gallagher, ah, fisioterapeuta chefe, também, ó, um fisioterapeuta que não tem fisioterapia, porra, que beleza, viu, ah, vamos lá, decisão amigável, eu também, apesar de ele ter um físico legal e tal, mas, não, vamos lá, preparador físico, é, por que que esse filho da puta é preparador físico, e ele é fisioterapeuta, fisioterapia 20, faz algum sentido, velho, não, na moral, faz algum sentido isso, vamos por como fisioterapeuta chefe, que aí se ele quiser, beleza, ele não tem interesse no cargo, mas foda-se, ah, vamos tentar, ah, ele quer preparador físico, mano, que bosta, ah, eu não quero ele como preparador físico, um cara que tem fisioterapia 20, tá junto com preparador físico 12, porra, ele tem fisioterapia 20, ele tinha que seguir a fisioterapia, tinha que ser fisioterapeuta, caralho, não é mesmo, não faz sentido essa porra, é, fisioterapeuta super normal, velho, vamos ver se ele se interessa, vou até pagar um salário bom pra ele, 3 mil, é, que bosta, viu, então, tá bom, então, vamos lá, já que você não quer, você não é, você não é fisioterapeuta, vamos lá, ter uma decisão amigável que você também, é, mano, vai tomar no cu, os caras não, ah, esse aqui é bom, é René Cardio Almeida, preparador físico, isso é bom, diretor, não dá pra trocar, e o S, também não dá pra trocar, o que que eu vou fazer, vamos lá, vamos ver aqui o que esse pessoal quer, todos eles aceitaram, a decisão, em troca de 50 mil, tá, vou confirmar, ó, então, eu vou ter que contratar, é, esse Arthur Leandro Domingues é, é, um olheiro, então, eu vou ter que contratar um olheiro, vou ter que contratar, um preparador, preparador físico, vou ter que contratar, também, um fisioterapeuta chefe, e, o Portela, também, eu vou ter que, também, um fisioterapeuta chefe, e um preparador físico, é isso aí, beleza, todos ser terminados por motor cor do tal, beleza, então, vamos lá, atrás de um olheiro aqui, e do, dos que eu preciso, o diretor do departamento de futebol, eu não vou mudar agora, também, até porque ele não é ruim, é, o que eu tô precisando aqui, vamos lá, é, de um diretor de futebol juvenil, não, é bom, preparador, vamos lá, preparador físico, porra, nossa, fantástico, velho, caralho, da hora, vamos tentar dar uma baixada no salário dele, que tá alto, vamos lá, tá, tamo chegando no acordo, beleza, chegamos, Igor Morena, nossa, fantástico esse mano também, não, mas esse aqui tem que ser físico, não tem jeito, treino físico, um preparador tem que ter treino físico, não tem jeito, velho, tem ele e esse Junior Fontoura também, é um outro também que eu vou, vou também tentar aí, tô trazendo ele também, porque dois preparadores físicos, é uma boa, beleza, eu ganho a mesma coisa, serve, beleza, porque a gente já tem, se vocês forem ver os membros aqui, a gente já tem um preparador, né, ou não, é, a gente já tem o preparador físico, então a gente precisa de um preparador, ou três preparadores físicos, também tá bom, tá, tá legal, ah não, a gente já tem um preparador aqui, o Gil Pontinho, Gil Francesco, ele não rescindiu, caralho, bom, sei lá, depois a gente vê isso aí, mas a gente tem um preparador físico e tal, tá certinho, ah tá, todos que estão aqui, é isso aqui, preparador de goleiro, nós temos um diretor, auxiliar técnico, temos um preparador físico, esse René é nosso, é, ele é um bom, é um bom preparador físico, então vamos ter três preparadores físicos, é, aqui na, na coisa, beleza, vamos lá, olheiro, precisamos de olheiro, não tem jeito, é, preparador físico já pôs, preparador de goleiro, fisioterapeuta, fisioterapeuta e chefe, precisamos muito disso, ahn, um cara com fisioterapia boa, isso, vamos lá, Lilédson Medeiros, o nosso melhor fisioterapeuta, no caso, ahn, é isso aí, disciplina boa também, da hora, vamos abordar ele pra assinar, um fisioterapeuta precisa ter fisioterapia, velho, ele não tem jeito, caralho, mas ele não vai aceitar de jeito num salário desse, eu não posso pagar mais, salário máximo, ele não vai aceitar, dificilmente, não, beleza, não tem problema, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar a menor aqui, não sei porquê que não posso pagar mais que 3 e pouco no fisioterapeuta, mas, tudo bem, ahn, vamos lá, Albino Luciano, é, fisioterapia boa, também dá pra, Elisson Dourado, Alisson Dourado, ahn, frantisco, perdigão, Elio Moura, adaptabilidade, adaptabilidade é legal também, ter, os caras tem também, motivação, é bom, Mansur, ahn, Moutinho, Paulo Andrade, Lemos, Cervezo, esse, esse mano aí, ó, esse aí que eu gostei, motivação boa, adaptabilidade boa, tá, vamos dar uma abordada pra assinar com ele, ah, eles não vão deixar eu contratar o cara por um salário bom, velho, vamos tentar contratar por menos tempo, pra ver se ele, se ele aceita, não, ah, eles não vão aceitar Ditto, não, se você ganhar, se você ganhar, te dou 4 mil e pouquinho, hein, que boss, hein, nesse caso, não tem muito o que fazer, eu vou ter que pegar, um velho aqui, ó, isso aqui é bom também, deixa eu ver, pô, quer 10 mil, velho, vocês acham que eu sou o que, velho, seu banco de dinheiro, cacete, peraí, deixa eu dar uma arrumada aqui, então, nas finanças, ah, filha da puta, não vão deixar eu ajustar o negócio também, que bosta, velho, tá, vamos tentar achar lá, então, os funcionários, queria o cara que ganhasse pouco, mano, que fosse bom, ele ganhasse pouco, tá ótimo, vou juntar outro atributo também, que é adaptabilidade, isso é bom pra um, um cara que, é, fisioterapeuta, Mansur, eu tentei contato com ele, mas ele não, não vai aceitar também, dificilmente, não, não vai aceitar, ah, vamos tentar diminuir um pouco a adaptabilidade, Matheus Almeida, ah, esse aqui já é mais, já é mais propenso, se ele aceitar, é difícil também, mas, é mais propenso, cara, o que eu posso te pagar é isso, posso te dar um aumento, sei lá, no alto também, ah, beleza, aceitou, sei que vai ser um pouco, mas ele é um bom fisioterapeuta, fisioterapeuta, certo, fisioterapeuta é chefe, ah, fisioterapeuta não precisa, olheiro, olheiro precisa bastante, adaptabilidade legal, e fisioterapia não, ele precisa de rivalidade, de capacidade do jogador, e potencial, acho que, o colheiro mais precisa é isso, borbafilho, puta que pariu, velho, caralho, moleque, caralho, ele mesmo, se é que eu vou poder contratar, ahhh, 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 mas que bosta, velho, ahhh, mas que merda, mano, que bosta, não vai dar, não vai, não vai aceitar, sabia, isso aqui, então, já não, foda-se, adaptabilidade, Roger Galvão, como ele é olheiro, também ele é bom, ele é excelente, como olheiro, não é nem bom, puta que pariu, ah, mano, assim fica foda, velho, nem que eu vou conseguir, não, mas aí, peraí, eu quero olheiro, ah, nem pode também, a máxima é, é um pouquinho, é, também não deu, romerito, nossa, é uma bosta também, deixa eu ir por potencial, então, às vezes eu acho, uma coisa legal aqui, que merda, velho, não temos um olheiro, de qualidade, agora estamos sem olheiro, então vou ter que pegar, um quebra galho mesmo, vai ter que ser, aquele romerito, tem um outro olheiro aqui, José Ferreira, é, tá, tá pra quebrar um galho bom, esse aqui, acho que ele vai aceitar assim, vai aceitar tranquilo, beleza, ah, então já temos um olheiro também, tá beleza, então, acho que isso aí, já pra, já dá pra ver, já dá pra, certinho, responsabilidades, eu já, eu já alterei tudo, tá pessoal, eu já coloquei, que o treino, quem vai treinar, vai ser o meu, meu auxiliar técnico, tal, então, isso aí, tá tranquilo, beleza, ah, tranquilo, tranquilo, deixa eu ver se, tá tudo certinho, já, tá tudo certinho, pesquisar funcionário, central do emprego, também dá pra ver aqui, quem que tá, empregado, quem que não tá, tal, também, bem legal isso, ah, treino, treino eu não vou mexer, pessoal, em nada, porque quem treina, é o meu, eu li, é o meu, meu, ah, não esqueci o nome, auxiliar técnico, beleza, ele que treina, essa parte, beleza, olheiro, ah, olheiro é o que, são jogadores que eu procurei, eu já procurei alguns jogadores antes do vídeo começar, então também, ah, não vou mexer nessa parte, transferências, são todas, ah, as, que eu fiz, então, vocês podem ver que o Caio, o Aeron, tal, os jogadores aí, são tudo por proposta, beleza, ah, clube, ah, aqui o clube, dá pra saber um pouco mais sobre o clube, tal, funcionários chaves, o Marcos Assunção, o Briner, eu, é, o uniforme, o Canindé, o nome, tal, o resultado, o estádio, o histórico da liga, tal, isso que é legal também, dá uma olhada mais pra frente também, mas, nada, a gente tem clube afiliado, nossa, que legal, nem sabia, ah, o Gil Vicente, ah, beleza, histórico, tal, dá pra ver tudo isso, a direção, esse aqui é a confiança da direção, que a gente tem, tá boa, ah, eu não posso gastar meu salário, acabei de pedir pra direção também, é, pra eles me arrumarem a grana, pra, pra salário, eles me arrumaram, então, eu já, já dei uma ajeitada aqui, e em funcionário, por enquanto, é isso, finanças, as projeções, tal, também não é legal entrar em detalhe nisso agora, beleza, então é isso pessoal, pra hoje o vídeo foi esse, eu sei que pode ter ficado um pouco cansativo o vídeo, mas é isso aí, muito obrigado a todos, se tiverem alguma dúvida, e deixem nos comentários, se você curtiu o vídeo, também deixa um like, um favorito, que me ajuda bastante, e é isso aí, por favor, se puder divulgar o vídeo aí também, valeu, se tiverem curtindo a série, deixem comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, beleza, é isso aí pessoal, valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau, 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 Obrigado.